Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Olha só que tenebroso esse início, né? É... Hoje é dia de colonizar uma nova área, pessoal. E sim, vocês escutaram bem, colonizar. Lembram que eu falei que tem uma área cheia de petróleo que eu quero meio que dominar por lá? Pois é, é hoje, galera. Por isso eu vou fazer aqui algumas bombas de petróleo. Sei lá, umas... Quantas que deu pra fazer? Duas? O que tá faltando? Eletrônicos? Imagino eu que não vou conseguir fazer muitos eletrônicos ainda. Mas quanto mais bombas de petróleo, melhor, pessoal. Eu quero dominar tudo. Eu tô doidão mesmo, velho. Será que vai dar pra fazer pelo menos mais uma? É aqui? Falta cinco eletrônicos e a gente dá um jeito daqui a pouco, tá? Então pra isso, pessoal, eu tô levando aqui, ó, dois portões gigantes que eu vou convertê-los. E também bastante madeira, tete e fibra. Tudo isso pra que a gente consiga construir por lá, beleza? E isso daqui, como que é o nome dessa mesinha? S mais converter. Eu vou tentar fazer ela pra gente levar e fazer por lá, beleza? Aí, ó. Já tá na mão. Cara, o que que falta agora? Faltam duas coisas. A gente pegar mais um pouquinho de sílica pra fazer mais um... Como que fala? Mais uma bomba de óleo que eu quero deixar pelo menos três. E o que falta agora é ir também, pessoal. Como eu falei, eu quero colonizar a parada toda. Eu não vou com grifinho hoje porque a gente vai precisar levar um anquilo que eu vou deixar lá. Então... Mas não seja por isso. Eu vou levar outra criatura, tá, gente? Eu vou com a águia. Aqui tá pegando o quê? Pérola de sílica. Perfeito, cara. Perfeitamente! Vamos começar esse vídeo com tudo. E, pessoal, se você quer mais ar aqui no canal, já deixa o seu like. Isso é muito importante pra nós, pra nossa série. E estou feliz, galera. Porque, como eu falei, um dos recursos também que era de difícil acesso pra nós, sem dúvidas, é o óleo, o petróleo, né? Porque a gente só consegue pegar no mar. Se a gente tiver ele fixo em uma base, vai ser muito, muito melhor pra gente, tá? Então se liga, ó. Tá de madrugada, mas já tá amanhecendo. Então fiquem tranquilos. Beleza? A gente vai chegar lá, vai estar de dia. E eu tô pensando se eu levo o Forgotten Ankylo. Ou, se bem que o Forgotten Ankylo, ele não é tão esperto quanto o outro, né? Eu tô em dúvida mesmo se eu levo ele ou o nosso outro Ankylo aqui, que é o Divino. Eu acho que eu vou levar o Divino, galera. Ele é muito mais forte, tá? É, eu acho que é a decisão mais sábia a se tomar agora, né? E vamos lá. Bomba de petróleo. Ok. É isso. Bom, fora isso, galera. Cara, eu não preciso de muita coisa. Eu vou levar bastante fruta pra deixar com o Ankylo, pra ele se alimentar quando ele estiver por lá. E pra isso, o Brontossauro tá aqui pra servir a gente. Na verdade, você não tem tantas frutas aqui, sim, né, Bronto? Tá meio vacilo. E também, enquanto isso, eu também vou trabalhar aqui, galera. Claro. Se liga, ó. Cara, eu nunca consigo acessar por esse lado. Tem que ser sempre por aqui. Sempre pegando esse metal aqui, a gente vai conseguir montar a nossa armadura de volta, que tá bem difícil, tá? Se liga, ó. Ainda preciso de mais esse Iron, não sei o que aqui, ó. Depois de Geo Anglers, daí a gente pega outra hora, beleza? Acho que tá pronto, galera. Vamos ver, vamos ver. Cara, três bombas, ótimo. Só uma que a gente vai poder, entre aspas, aí, proteger bem, né? As outras a gente vai ter que meio que espalhar por lá. Mas a gente vai marcar a área, né, gente? É isso que importa também. E deixa eu ver se eu tenho recursos pra fazer as banderolas aqui, ó. Olha, opa. Aí, galera, vamos fazer algumas bandeiras? Opa, peraí. Aí. Essas bandeiras vão servir de sinalização pra gente, tá? Eu acho que é uma forma bem interessante da gente mostrar... Que o bagulho é nosso, né? Tá, eu fiz quatro bandeiras iguais, né? Ou não? Fiz duas iguais. Tem uma diferente. É. Ok, fiz quase tudo igual, mas tudo bem. E... Continuo aqui com o Iron Orc, que é o que a gente precisa. Mano, faz tudo aqui, ó. Beleza? Beleza, gente. Deixa eu ver se tá no meu inventário, tá? Vamos pegar a águia, porque a gente vai com ela. Ué? A águia não tá aqui? A águia tá lá, ó. E eu tô sem o meu traje que voa, mano. Tô me sentindo mó estranhão aqui. E a viagem vai ser longa. Mas eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês no meio do caminho, tá? Bora. Eu acho que o Grifin não consegue carregar o Ankylo, por isso que... Eu não vim com ele. Falei pra vocês, ó. Tá amanhecendo já. Cinco horas da manhã. A viagem é longa. Nós sabemos disso. E, pessoal, essa nova base... Eu não queria que ela fosse simplesmente uma nova base simples. Eu queria que ela fosse uma nova base top, tá? Tipo, um local que a gente pudesse... Sei lá, passar alguns vídeos por lá, naquela região. Porque, sem dúvidas, a gente vai... É... Conhecer novas coisas. Vai ser uma outra vida lá, então... Assim, a princípio eu vou fazer um muro ao redor dela. Talvez construir uma casinha. Essa casinha tem que ser extremamente simples pra gente não perder muito tempo. E o que que eu tenho que dar prioridade? Pra duas coisas. Primeiro, proteção do Ankylo. Pra que ele não morra. Enquanto a gente deixa ele sozinho lá. Por isso que eu trouxe bastante comida pra ele e tal. Segundo, que ninguém invada esse local. Senão vai virar uma confusão. E terceiro, uma casa pequena, como eu falei. Mas, que tenha... Principalmente... É... Um local que a gente possa ter uma mesa do ferreiro. Um fabricator. E essas coisas essenciais para a craft de estruturas. Principalmente de outras coisas, tá? E o objetivo é simples. Primeiro, tem uma base que colete petróleo facilmente. E segundo... É... Ali a gente tem um paraíso, galera. Para o Ankylo farmar metal e outras coisas. Então, velho. Vai funcionar muito bem. Eu tô esperançoso. Já começou a escurecer de novo. Mas isso é por conta dessa chuva. Caraca, velho. A chuva aqui acaba com o baile, né, velho. Acaba com o rolê. Então, vamos seguir. Eu ia cortar esse caminho. Mas nem vou. Já que a gente já está aqui. E, é claro. A gente também pode domar outras criaturas nessa área. Pra ter como... Cara. Nossos guardas daqui, né. Porque um Ankylo sozinho, sinceramente, não é uma boa ideia. Então, vocês já conhecem as criaturas que a gente tem por aqui. E, inclusive, uma boa ideia é... A gente faz um beliche aqui. Faz um beliche na nossa casa. Deixa alguns itens bons nessa casa. E a gente pode ficar teleportando através da cama. É uma ideia muito boa. Sem dúvidas. O tenso é que vai tempo pra fazer tudo isso, né. Não é simples assim quanto falar. Cara, tem que tomar cuidado com essas árvores. Porque, às vezes, tem criaturas aí no meio, né. E eu não estou, assim, tão bom pra entrar em combates agora. E outro detalhe. Vamos ter que fazer a limpa da área, provavelmente. Ai, ai, ai. Pera aí, galera. É aqui, será? Eu lembro que era aqui. Mas ali tem um basilisco, gente. Pô, velho. Sério? Um basilisco aqui? Isso aí não é petróleo, não, galera. Isso aí é um basilisco. Mas o negócio de petróleo está do lado do basilisco. Meu Deus do céu. E é aqui mesmo, na real. Gente, a chance desse anquilo morrer... Ele estando sozinho é grande, tá? Olha o basilisco aí, ó. Toma, águia. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ele tem muito veneno. Caramba, velho. É muito forte. Vai, águia. Vamos tentar ganhar na velocidade. Galera, que desespero. Nossa, o basilisco é forte, gente. Meu Deus. Consegui. Caraca, velho. Consegui. É, mano. A águia sofreu um pouquinho aqui, mas beleza. A gente conseguiu. Pessoal, é aqui, ó. Inclusive, estava do lado desse miserável negócio, né? E tem um laguinho bem bonito aqui, mas esse laguinho pode ser traiçoeiro com a gente. É. Primeiro, antes de mais nada, vamos instalar aqui a nossa base de petróleo. Maravilha. Eu imagino que isso aqui funcione sozinho, tá? Ah, e outra coisa. Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu acho que isso aqui a gente pode converter, né? Ah, isso aqui não existe no S+. Que pena. Mas tá. Vou recolher isso aqui. Ele consegue acumular 50? Sério que é só isso? Eu lembrava que era pouco mesmo. Eu não imaginava que era tão pouco. Tá. Ok, pessoal. Primeira coisa, a gente vai ter que murar tudo isso daqui. Nossa, o rolê vai ser grande, meu amigo. Que esse paredão, qualquer um sobe ele. Tá, Anquilo. Aguenta aí. Aguenta aí que eu vou dar um rolê aqui e eu já volto, tá? Eu tenho que ver outros pontos pra botar esse negócio aí, gente. Por isso que é bom a gente... Sei lá, velho. Nem sei mais o que pensar. Por isso que é bom a gente ter vários pontos de petróleo. Porque um só... É fraco, galera. É muito fraco. E agora é achar os outros pontos pra gente poder colocar ali, ó. Se for mais um aqui... Tô suave, hein? Não é... É pedra comum isso aqui. Tá. Vamos subir. Vamos procurando, galera. Eu lembro que eu tinha visto. Bastante Carnotauro aqui. Tem bastante criatura... Insa... Ah, será que é pra aqueles lados lá? Vamos ver, vamos ver. Se eu deixar passar batido alguma coisa... Pessoal, me desculpem, mas eu... Eu juro que eu tô observando o máximo aqui possível. Máximo possível na medida do possível. Não acho que a águia é o melhor pássaro pra exploração, velho. Eu prefiro muito mais o grifim ou até mesmo a tapejara. Pela mobilidade. Eu acho que eu achei, mano. Só que tem um Carnotauro aqui. Será que é isso? Não, isso é pedra normal também. Essa área aqui é muito top, né, velho? Essa área realmente é top. Tá. Eu lembro que era em uma montanha, alguma coisa assim, né? Uau. Uau. Eu tenho quase certeza que era ali em cima, gente. Mas eu quero descer aqui pra ver isso aqui mais de perto. Ah. Pera aí, pera aí. Vou até colocar a parada na mão. Às vezes eu acho e não tô ligado, né? Aê, galera. Achei mais um ponto aqui. Sensacional. Ali é um ponto de água. Essa área é muito show, velho. Eu tenho quase certeza que ali em cima tem mais uma. É, velho. Aqui o bagulho é doido, hein? Tô até pensando em fazer a base aqui, não lá. Aqui é bem mais tranquilo. O importante é que a gente tenha esses vários pontos aí. Área limpa. Tranquiles. Opa. Até que enfim veio coisa boa. Sela de morela topo. Morela topo, velho. Sela de mariposa. Morela topo. Um rocket launcher. Uma jarra de óleo. É, umas coisinhas aí bacanas, né? Tá certo. Vamos, guiazinha. Sobe. Sobe que eu tô ligado que aqui tem mais um esquema pra gente colocar... Pra extrair petróleo. Ou será que era só duas que eu tinha visto? Aqui é... Na verdade, aqui é o local que eu tenho que vir farmar com anquilo. Aqui tem muito de tudo, né? Principalmente enxofre. É, na verdade, o que mais tem aqui é enxofre, sal e areia. E aqui, infelizmente, não tem ponto pra óleo. Mas beleza, galera. Já valeu super a pena, né? Achamos aí dois pontos de extração. Deve ter mais, claro que tem mais. Olha, aqui é uma caverninha. Que legal. Isso aqui é só enxofre, cara. Agora o que eu tô vendo é puro enxofre. Ah, achei mais um aqui, pessoal. Mas essa área tá mais complicadinha. Eu vou colocar, é claro, né? Eu não tô colocando as bandeiras de identificação. É nosso, boa. Colonizando novas áreas, galera. Matar esses malucos aqui. Esses... Ai! Nossa, eles dão um boost aqui, né, gente? Ninguém vai se curar aqui, não. Aqui não, meu parceiro. Boa. Ei, Tatu, cai fora, mano. Aqui não é lugar pra você, não. Ok. Colocar uma bandeirinha aqui, gente. Tipo quando o homem pisou na lua, tá ligado? Isso aqui, ó. Se alguém... Se vocês virem o vídeo de alguém, galera, perguntando... O que será que é isso? Falem. Isso aí é do Yoshi e ele falou que não é pra mexer. Que o petróleo é só meu. Quero ficar rico com esse petróleo. Eu posso até fazer um portãozinho em volta depois, com senha. E colocar, tipo, umas armadilhas dentro só de sacanagem, velho. Se alguém quiser roubar, vai se dar mal. Mas beleza. Vamos tentar marcar a posição dos três, ó. Um aqui embaixo. Eu tendo isso em mente, eu vou ter sempre 150 de petróleo pra pegar aqui. O que não é muito, mas já ajuda, né, galera? Ó, um aqui. Outro ali embaixo, que já tá trabalhando. Que eu vou colocar uma bandeira também. Inclusive, aqui, galera, eu acho que é uma boa pra gente fazer uma base. Depois eu vou ver o que é essa pedra. Se ela for enxofre, nem tanto, né? Não é tão bom. Mas se for metal, vai ser interessante. Olha aí, galera. Olha aí, gente. Tá muito bom isso aqui. E eu acho que esse negócio vai pegar mais do que 50, galera. Tô com a esperança, hein? Olha aí. Bandeirinha minha. Colonizei a parada. E vamos pro último lá, que é onde eu vou fazer a nossa mini-basezinha, tá? De lá pra cá é um pulo. Um carnotauro perdido aqui, ó. Perdidão. Ah, velho. Tinha mais um aqui, ó. Que droga, galera, ó. Tinha mais... Ah, eu vou colocar a bandeira aqui só. Depois eu venho colocar. Sério, depois eu venho aqui e coloco mais um. Mais uma bomba de petróleo, ó. Ô, caramba. Não consegui colocar. Aê. Boa, moleque. Então, deixa eu ver onde estamos. Ah, isso aqui é um pouquinho longe lá da primeira, né? Eita, galera. Nossa. Ah, eu tô sem meu binóculo aqui. Tem uma criatura muito legal ali na frente, ó. Tão vendo? Eu acho que é um leão marsupial. Mas o que ele tá fazendo aqui? Tão vendo, ó? Matando o tatu ali, ó. Cara, e é um leão marsupial sim, ó. Cara, eu queria muito saber qual leão que é esse. Ele é um leão normal, velho. Nível 6. Eu tô louco pra domar um leão marsupial. Tá. Tudo bem, gente. Tudo bem. Realmente é meio longe as coisas aqui. Vou fazer um cercadinho básico pra cada uma dessas construções aí no futuro. A nossa base vai ser basicamente ali onde tá aquele drop. E isso significa que é um pouquinho longe, sim. Mas vai valer a pena, gente. Eu tô super confiante que isso vai render bons frutos, tá? Ó, aqui tem um laguinho também que é meio zoadinho. Ok. Bom. É isso. Eu acho que eu tô em segurança aqui. Eu não sei, mas eu acho que sim. Deixa eu dar uma vista lá de cima, pessoal, pra gente ver. Ó, tem um super lago aqui, mó da hora. Cara, da montanha, eu acho que é difícil alguém vir, ó. Daquela montanha aqui na minha frente. Daqui de trás também. Bem, eu só vou ter que cobrir parte da montanha ali. E talvez eu... Ai! Nossa senhora, que errou. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, galera. Ainda bem que a águia tá vindo. Eu não sei como que eu não morri. Bom, mas eu já consegui ver tudo que eu queria. Ih, maravilha. Vamos logo colocar esse portão aí, que eu não aguento mais. Tá bom assim? Vamos ver. Colocar um pouquinho pra trás dessa água. Apesar que eu queria aquela água da nossa base, mas... Ok. Se eu colocar muito à frente, vai ser difícil de fazer um portão decente pra cá, né? Tá, galera. Tá aí. Isso aqui é uma planta que a gente pode arrancar fora. Como eu falei, era tudo meio improvisado por enquanto. Então, já sabem, né? Beleza. Depois a gente vai ter que fazer um baita murão aqui. Eu tô achando que eu vou trazer material pra fazer isso elétrico, galera. Vai ser muito melhor, né? Vai ser muito mais seguro. E aqui, mano? Deixa eu ver. Eita, nossa. Fiquei preso. Como que tá aí essa bomba? Cara, na verdade ela vai juntar muito mais do que 50. Isso aqui vai funcionar muito, muito, muito bem. Tô feliz, tô feliz. E o outro portão vai ter que ser nesse sentido. Mas a princípio também não vai ser efetivo só o portão em si, né? E sim, tô decidindo em fazer tudo eletrificado, pessoal. Melhor coisa que a gente faz. Pelo menos se der, vai ser bom, né? Então, uns espinhos aqui vai vir a calhar muito bem. Ok. Vou colocar esse portão bem aqui, então. Na verdade, tem que colocar um pouquinho antes pra ficar chique show na linha dessa árvore. Vocês vão entender tudo depois, tá, gente? Por que que eu tô fazendo dessa forma? Mas, tipo, na minha mente tá tudo calculado isso aqui. Ó. Isso aqui eu tô calculando com a distância que vai ser aquela parada, ó. Aí. Mais ou menos aqui, assim. É, tem que ser mais ou menos isso. Tá. Show de bola. É isso aí. Muito bem. Opa. Auto close only. Na verdade, eu nem precisava ter colocado esses portõezões. Mas eu acho que vai combinar legal e quem sabe eu possa mudar depois. Beleza, gente? Bom, galera. O Anquilo tá aqui, então. Cadê ele? Tá a faceirinha aqui, ó. O bichinho tá de boa. Um drop de bobeira aqui pra gente também. Ai, ai. Não tem nada pra cá. Tá, pega. Eu vou fazer uma casinha básica só pra gente poder ter mesmo. E não ficar aí no vácuo, tá? Ih, eu esqueci a minha palha onde, galera? Nossa. Que basquete, mano. Eu não tenho palha. E eu não tenho picareta pra farmar palha. Eu esqueci, minha gente. Puxa vida. E aí, Anquilo? Como que você tá, velho? Tá com bastante material até. É, pessoal. Eu tô confiante que ninguém vai atacar ele aqui. A gente tem que fazer alguma coisa pra... Pra parada fluir bem, né? Ok. Beleza, galera. Tô pensativo aqui no que que eu vou fazer. Mas eu tô... Praticamente decidido. Eu vou voltar pra minha base e vou pegar muitos recursos que eu preciso, né? Pra fazer isso aqui. Mas como isso vai demorar, gente, vamos deixar para o próximo vídeo, beleza? E outra coisa. Lembrei que a águia, ela pode craftar coisas no inventário dela, né? Como se fosse uma mesa do ferreiro. Então a gente tem que aproveitar desses recursos aí, tá? Mas só faltou o material mesmo. Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quais esquecido o mais importante que é... Colocar a bandeira aqui, ó. Assistir a bandeira. Top da balada. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu! Fui! Fui!